Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Cow of the Wild No vídeo de hoje, continuando a série de armas que acompanham o mapa Sou aqui no Tio Aroa pra jogar com a arma que acompanha o Tio Aroa Que na minha opinião é uma das mais apelonas E já tem ali ó, uns gaminho, a 138, mas será que ela é apelona mesmo? Não é não, não é não, pouca coisa, olha lá Muito apelona, cara, essa aqui do jeito que bate fica Já matei um gamo com ela ali, vamos lá pegar Deixa eu ver quais outras armas que eu tô carregando Ok, tem também aqui a 22 e esse peru voando aqui Tá, é uma fêmea, vamos largar O outro ali tinha chance da Dima, mas foi embora Essa arma aqui, pessoal, ela é uma arma que tem 5 munições no pente Ela é bem rápida até de repetição de tiro E pra animais de classe 4, bate e derruba na hora Dificilmente o animal corre quando toma um tiro Aqui foi a 130 metros Mas eu vou tentar acertar animais numa distância maior Pra vocês verem que ela é realmente muito forte Deixa eu ver se eu acho esse aqui Ó, lá na frente tem um gamo, tá vendo? Mas acho que eu já não vou conseguir pegar ele ali Vamos recolher esse aqui Dois pulmõezinhos fáceis Vamos aceitar Ela tem como outras armas munição de ponta de polímero e munição de ponta macia Tô jogando aqui com a ponta de polímero E ela tem algumas variações de cor Mas eu acho que essa variação de cor dela aqui Deixa eu achar ela aqui Que ela é meio amadeirada É a mais bonita Então eu costumo usar ela Beleza? Pra animais aqui do Teu Aroa, pessoal Ela é excepcional Ela é muito forte Ela é muito rápida pra Entre um tiro e outro Você vai conseguir fazer muita coisa aqui Principalmente porque animais aqui Como o gamo, o porco, a cabra você não pode matar com ela Mas o gamo, o porco, o veado vermelho O sika Você pode matar com ela E você vai matar com uma facilidade bem grande O veado vermelho talvez corra um pouquinho Porque já é um animal maior Mas o restante O sika cai na hora O sika é bater Ele cai antes da munição chegar E logicamente você Não tem que jogar com ela Só no Teu Aroa Porque ela acompanha o Teu Aroa, tá? Como eu disse no outro vídeo Essa é uma dúvida que muita gente considera boa Mas não Que o iniciante ele tem essas dúvidas E não Você comprou um mapa que acompanha uma arma E tem uma arma que acompanha ele, né? Você pode usar essa arma em qualquer outro mapa, tá? A única questão no caso aqui É que você só pode utilizar essa arma Se você tiver o mapa Vamos tentar segurar esses bichos aqui Tem que pôr a mira, né? Na 22 Deixa eu ver se dá tempo de atrair eles ali Aí, deixei ele em alerta Vamos pegar aqui a nossa queridíssima arma Eu acho que eu errei o tiro Agora acertei Atirei muito Esperei a respiração do boneco acabar e atirei Foi lá, o Gamo já ficou Vamos lá buscar Pegou de frente Deve ter pego um pulmão só Mas pegou, bora buscar Acertei esse peru aqui também Para ele largar a mão de ser tonto Vamos recolher esse Gamo aqui Tem porco ali na frente Que eu já escutei E tem esse peru que eu derrubei ali No tirinho de 22 Deixa eu ver se eu já visto o porco Sei que eles estão aqui pra frente Tá aí um pulmão só mesmo Como eu disse, ó Mas foi pro bolso Vamos procurar aqui o peruzinho Que ele derrubou aqui, ó Vamos buscar o bicho Chegando aqui no brabo Deu ouro 4.58 Vamos aceitar ele E vamos sair pra caçar mais bicho Em busca de tiros com a .303 O nome da arma mesmo é FL Sporter Tem uns Gamos perdidos aqui na beira do lago Rapaziada do Rio, ó Eu vou naquele ali primeiro Estão a 180 ali É mais ou menos isso Vamos tentar É, aqui se eu tivesse acertado o tiro Tinha matado, né? Esse aqui não foi não Agora aqueles dois lá Do jeito que bateu ficaram Aqui no primeiro tiro que eu fui dar A arma deu aquela bugadinha De quando você vai atirar Mas ainda não engatilhou, né? Não fez a ação do ferrolho ali Mas deu bom Matamos dois Estamos chegando aqui nos bichos Um pulmão Mesmo assim caiu no mesmo lugar Ela é forte demais Vamos ver esse aqui Dois pulmões Caiu no mesmo lugar Vamos aceitar ele também Queria ver se eu achava Uns porquinhos aqui também Pra dar uns pipocos com ela Vamos dar um rolê Pra ver se a gente acha uns porco O Gama aqui é 345 Vamos ver se ela tem força Pra essa distância Tá aí, ó Tá mortinho já Um, dois, três Dorme É muito forte, rapaziada Bicho de classe 4 Você vai matar com extrema facilidade Vamos buscar ele Opa, opa, opa Olha o que tem ali Olha o que tem ali Debocha Tô vindo buscar o outro Gama aqui E daí tem uma galera de Gama Vindo pra cá também Ah, vou ver o que é aquilo ali Cê tá doido Esse aqui eu não tinha ainda, hein Eu sei que tem um de missão De Hirschfelder Mas eu não fiz a missão Então agora Nós temos ele mesmo Sem ter missão Isso se ele for albino Eu não sei se é leucismo O que que é Vamos dar uma olhada Esse aqui foi o que a gente acertou Trezentos e poucos metros 342 Morreu E aqui, rapaziada Tá o brabo, ó Vamos dar uma olhada aqui É um albino, provavelmente, né Não sei se tem Gama Leucismo Tomou um tirão Bonito demais Deixa eu tirar uma foto dele É albino O olhinho ali dele é meio vermelhinho Tá aí, ó Meu primeiro Ui, eu tinha errado esse tiro, hein E depois eu dei uma ajeitada no segundo Meu primeiro Gamo albino Acho que agora eu fecho todas as pelagens do Gamo Você tá doido, mano Consegui um Gamo albino E não foi o da missão Debocha Deixa eu taxidermizar ele aqui Aí, agora sim Vamos Mais um print E aceitar o bicho Boa A arma deu sorte pra nós, véi Você tá é doido E ali tem uma porrada de pato no chão ali Mas nem vou Ligar muito pra eles Acho que eu vou dar uma caçadinha em outro mapa Ver se a gente mata algum outro bicho diferente, hein Queria matar os porquinhos aqui Mas não tive sorte de achar eles Então vamos pra outro mapa Rapaziada, achei um monte de porco aqui, ó Mas vou conseguir fazer um tiro Depois vai sumir tudo, hein Ou não, né Vamos ver Acertei pelo menos dois Aê, terminei de tombar aquele ali Pra completar, né Porque tomou um e não caiu Vamos lá buscar O primeiro ficou no lugar Muito forte também contra porco E eu queria ter pego uns porco em Awaroa Não dei sorte de encontrar eles Então vim aqui pra Taiga E já mostramos o potencial da arma contra o porco Eu marquei ali O outro não sei onde tá Mandar o dog procurar Ah, então tô na mancha errada A mancha é essa aqui mesmo Ah, então aquele deve ser É, esse aqui é o que caiu na hora Aquele lá o caiu depois Tá certo Eu que me confundi aqui Fui pra mancha errada Vamos ver se tem mais porco por aqui Lá do outro lado deve ter Mas aí já passa de 420 metros Não vou conseguir ver Tem lobo dando advertência aqui Essa arma é uma ótima arma contra lobo também Atacou você, você se vira Muitos tiros, eles caem todos Vamos aceitar aqui Caiu na hora Dois pulmões a 194 metros Vamos buscar o outro ali Esse aqui tomou um tiro ruim Depois a gente consertou com um tirinho bom Vamos pegar aqui pra ver Aê Tiro bem ruim Depois acertamos um pulmão Boa Deixa eu voltar pra barraca E ver do lado de cá Que costuma ter porco aqui também Aqui também tem Vamos ver Tem um porco nível 3 ali É o maior Esse aqui Ele tá a 296 Então Ficou, galera É incrível como essa arma é forte Ela vai ficar mais um Aí não sei se eu acertei aqui Tem um nível 2 correndo Mas estou na negativa já Acabou minha munição Mas eu acho que nos dois A gente matou ali Mais ou menos aqui Vamos correr lá Estou chegando aqui no primeiro Que eu matei Que é o nível 3 O macho Vamos ver aqui Caiu na hora Dois pulmões Dobrou Ali na frente Eu acertei Acho que foi uma fêmea Enquanto ela corria Acho, né? Vamos ver Já tem sangue aqui É, esse aqui foi um tiro ruim Vamos colocar o dog Pra rastrear Ah, já vi ali Esse aqui foi um tiro bom Pegou um tiro ruim Algum ali Esse aqui tomou um tiro bom Estava na corrida Tomou no fígado A 297 metros Ah, vamos ver Se tem mais algum Mas eu acho que não, hein? Acho que o outro ali fugiu Mas vamos dar uma olhada É, esse aqui realmente tomou um tiro ruim E vazou no mundo Rapaziada Essa arma aqui Ela mata da classe 4 Até a classe 8 Então você vai conseguir caçar com ela Veado vermelho Veado mula Ursos Independente da espécie Vai conseguir caçar também Alces Calda branca Calda preta É uma arma muito versátil Muito forte E que se você tiver um mapa de Tia Waro Essa arma faz o mapa valer a pena Porque ela é muito boa Rapaziada Essa aqui é mais uma das armas que acompanham mapas Eu vou trazer uma série completa Com todas as armas que vem junto com os mapas do jogo Então se quer acompanhar Já se inscreve no canal Já ativa o sininho Se você já é inscrito Ativa o sininho ali Deixa o likeão aqui no vídeo Deixa o comentário Qual a próxima arma que vem em mapa Que você quer ver em vídeo, hein? A galera que já conhece aí Pode pedir Se tiver uma que for muito pedida Eu faço o vídeo dela antes das outras Beleza? A gente se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço